E aí galerinha do YouTube, aqui é o Tio Jacos com mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje trazendo mais um vídeo aí de Conquer Online, tá bom? E hoje eu queria estar mostrando pra vocês aí esse ACC novo, tá? Agradecendo aí o Felipe Rafael que me emprestou esse ACC, tá bom? E pra quem não sabe, o meu ACC de Ekmar foi banido, tá? Injustamente aí, mas beleza, né? E eu fiquei um tempinho sem jogar, essa semana eu não postei nenhum vídeo, né? Essa semana. Mas estamos aí de volta, justificando aí porque foi aniversário dos meus dois irmãos. Então, queria até dar os parabéns aí ao Jonathan, ao Jefferson, que fez aniversário um, fez aniversário dia 8, outro fez aniversário dia 13. Então foi bem corrida essa semana também, né? Teve um amigo nosso aí que passou mal aqui no serviço, então eu tive que ficar no hospital lá umas três horinhas lá. Então, atrapalhou um pouco, né? Por vários acontecimentos durante essa semana, tá? Então por isso que essa semana não saiu vídeo, tá bom, pessoal? Mas eu tô jogando, eu tô jogando menos do que eu jogava antes, mas eu tô jogando, tá bom? Agradecer aí quem sempre tem me ajudado, quem compra ICP, tá bom? Falando em comprar ICP aí, tá? Eu tô com alguns bonecos meus à venda, tá bom? Pra ver se eu consigo tirar o meu carinha ali da prisão. Na verdade eu coloquei até ele à venda, porque se eu não conseguir o dinheiro e vender ele, pra mim também tanto faz. Eu tenho outros ACC, mas aí fica a dica aí, tá? Eu vou tá mostrando eles aí, tá bom? Hoje eu entrei mais pra justificar essa semana aí, tá bom? Mostrar essa quest aqui, que é uma das quest que eu sempre faço. Eu faço todos os dias de matar esses cinco bichos aí. Porque eu ganho tanto meteoro, né? Pra quem não sabe, o meteoro é um item bem usado aí no jogo, tá bom? E também ganha esse dragon aqui, tá bom? Bond, você vai juntando 20 aí, você consegue uma Dragon Ball, tá bom? Então é uma das quests diárias aí que compensa, tá? Como vocês podem ver aí, tem vários vídeos já. Eu acho que eu gravei mais de 30 vídeos, tá bom? E não tem muita coisa nova pra tá falando, né? Tá, então deixa eu só ver aqui. Ficar pra rotação aqui. E vou tá mostrando aqui os chás, tá bom? Que eu tô vendendo. Tá, então tá aqui o Jack Ma, tá bom? Como vocês podem ver aí, tá com os itens tudo mais cinco. Tem alguns itens mais seis, tá bom? Ele tá à venda, a negociar. Pra quem é novo no jogo, pra quem ainda não tem o ACC, tá bom? Quer começar a jogar, é bom, né? É bom que tu já começa já e top, tá bom? Tem esse outro aqui que é o Tsunade, tá bom? Tá show de bola também, tem vários itens ali mais seis. Tá bom? Tem esse aqui que é o Zumaki. Também tá muito bom. Tá, os itens dele, fora as coisas que tem no banco, tá? Vender ficou completinho. Tá bom? Do jeito que tá aí. Tá? Tem aqui o Bilbil. Também tá muito bom. Essa imagem não ficou tão boa assim, porque tá no meu outro celular. Aí eu tive que tirar uma foto do meu outro celular. Tá bom? Todos eles é do Seven Golden, tá bom? Só jogo no Seven Golden. Vocês podem ver nos meus vídeos aí. É o melhor Seven que tem hoje, é o Seven Golden. Tá bom? Tem um Seven novo que chegou, que deu bastante itens bond e tal. Mas não compensa que nem o Seven Golden. Tá bom? Por causa dos preços da DB e das Stone. Tá? Então, compensa bastante. Esse aí é o carinha mais forte aí. Como vocês podem ver aí, tá bom? Não tem todos os itens mais cinco, mais seis. Tá? Mas ele tá completinho. Tá com socket. Tá bom? Tá bem legalzinho. Tá? Então vai aí. Tá bom? Caso você se interessar aí e quiser deixar o seu número aí, tá bom? Eu vou tá te adicionando no Whats aí e a gente troca uma ideia. Ah, Jackson, você tá cobrando muito caro. Eu não tô cobrando caro. E não vou tá cobrando o preço real, tá bom? Eu vou tá descendo bastante o preço, tá bom? Porque eu quero vender esses bonecos logo. Tá bom? Então um grande abraço aí. Tchau, tchau. E fui, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de deixar um like aí. Tá bom? E essa semana tem mais vídeo pra vocês. Tá bom? Eu tenho trabalhado bastante aí. Mas eu vou tirar um tempinho em casa aí pra tá gravando os vídeos. Tá bom? Um grande abraço. E tchau, tchau. Fui.